Então, gente, trazendo aqui Marlos Viana, que hoje matou um pouquinho da saudade do filho Samuel, né? Fez uma chamada de vídeo aí, gente, deve ser muito difícil, né? Ficar distante dos filhos, mas é questão de trabalho, né? Também teve um jogo de perguntas que eu vou trazer no próximo vídeo, hein, de Marlos Viana e a Andressa Viana. Também Marlos Viana ganhou, gente, um kit de chá, né? O homem adora chá, gente. Então, saiu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito. Simbora aí curtir Marlos Viana matando um pouquinho da saudade do filhão. Simbora pro vídeo. Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim, vai ser tão bom. Eu gosto de chá. Ajuda pra dormir, é? Pra ajudar a dormir, né? Ótimo. Aqui é bolinho sem glúten, tá? Esse aqui é um iogurte muito bacana. Ele é um iogurte em pó, iogurte de cor. E aí